Três fundos imobiliários que você precisa conhecê-los e que pode ser uma excelente oportunidade para esse ano de 2024 que já está aí. Lembrando que com as próximas quedas da taxa Selic, os fundos imobiliários vão se tornando cada vez mais atrativos. Os investidores precisam correr mais risco para conseguir ter uma rentabilidade melhor. Então, com certeza, 2024 vai ser um ano bem interessante para você ter fundos imobiliários na sua carteira de investimento. Então, eu separei aqui três fundos que nós acreditamos que podem performar bem no ano de 2024 e é o que eu vou te mostrar agora, logo depois da vinheta. Então, o primeiro fundo imobiliário que você talvez já conheça, porque eu já falei dele algumas vezes aqui no canal, é o GAUG11. Porém, eu estou colocando o GAUG11 nesse vídeo porque ele anunciou uma grande mudança no fundo. E o que vai acontecer, Carol? Basicamente, ele vai virar um fundo híbrido. Para quem acompanha o GAUG11 sabe que ele é um fundo de logística que tinha apenas cinco imóveis no seu portfólio, se eu não me engano. Mas agora ele vai se tornar um fundo híbrido, trazendo então mais imóveis para o seu portfólio, consequentemente mais diversificação. O fundo vai aumentar de tamanho. Então, vamos a algumas informações que a gestora Guardian divulgou sobre essa mudança de GAUG11 para GARI11. Bom, o tamanho do fundo ele vai dobrar. Lembrando, pessoal, que isso aqui são resultados projetados. É uma projeção que a gestora está fazendo do que pode acontecer com o fundo imobiliário após essas mudanças e novas aquisições. Número de ativos vai de 5 para 12, então vai aumentar em muita diversificação. O fundo imobiliário, que era de logística, agora será de logística mais renda urbana. Por isso que a gente considera híbrido, né? Vai ter duas categorias ali dentro do fundo. Inquilinos também vai dobrar, a alavancagem vai diminuir, o que é um ponto importante. E o dividend yield parece que vai aumentar de 10,8 para 11,6. E por fim, entrei aqui no site do Funds Explorer para te mostrar que o GAUG11, que vai se tornar GARI11, é um fundo imobiliário base 10. Isso é bem legal, bem interessante, porque você consegue começar com menos de 10 reais nesse fundo imobiliário. E o P sobre VP atual está próximo de 1. Então tá aí o primeiro fundo imobiliário para vocês. Agora eu quero que você coloque aqui no comentário, se você já conhecia o GAUG11, que vai se tornar GARI11. Escreve aqui para mim. Vamos agora ao segundo fundo imobiliário que você precisa conhecer, que é o Tegar11. Estou aqui na página oficial do site de relação com investidores. E logo aqui na capa você já vê que ele é o maior fundo de desenvolvimento. Ou seja, para quem está disposto a correr um pouco mais de risco nos fundos imobiliários, pode valer a pena você ter uma parcela da sua carteira de fundos imobiliários em fundos imobiliários de desenvolvimento. Então vamos aqui a algumas informações importantes. Antes do Tegar foi criado em 2016 e olhando a rentabilidade acumulada, está acima do CDI, está acima do IFIX, que é o principal benchmark dos fundos imobiliários. Outra informação importante é que o Tegar11 está presente na carteira recomendada de fundos imobiliários da XP. E aqui nós conseguimos ver que o fundo teve uma performance, uma valorização de 14,7 em 12 meses e já está com um dividendo anualizado de quase 15%. Então se você busca um retorno maior com fundos imobiliários estando ciente dos riscos, pode ser uma boa opção para você, lembrando que o Tegar11 é o maior desse segmento. Lembrando que um fundo de desenvolvimento é aquele que vai investir ali nas fases iniciais, muitas vezes a fase de construção do imóvel, ele compra para depois vender aquele imóvel, então consequentemente tem mais risco embutido do que os fundos imobiliários comuns que já trabalham ali com os imóveis prontos, funcionando. Então o Tegar ele trabalha nessa parte de desenvolvimento, de construção, compra e venda, então naturalmente oferece mais risco, é mais complexo, por isso que não é muito recomendado para iniciantes, mas você pode colocar apenas um pequeno percentual da sua carteira. E caso você queira ter acesso a esse tipo de relatório de fundos imobiliários, ações, é só você se cadastrar nessa página aqui, iHub Loud, o Jovens na Bolsa tem uma parceria com eles, então fazendo o cadastro você consegue acessar todos esses relatórios que estão aparecendo aí na tela, o que eu estou mostrando para vocês foi esse aqui, carteira fundamentalista de FII de dezembro de 2023. Então para mais informações, clica aqui embaixo e faz o seu cadastro. E por fim, por último, mas não menos importante, o RECR11, que é um fundo imobiliário de papel, gerido pela BRL Investimentos. Então vamos às principais informações do fundo, tem um patrimônio líquido relevante de R$ 2,5 bilhão, o seu dividend yield para um fundo de papel também está bem interessante, 12,83% nos últimos 12 meses. E olhando aqui um pouquinho mais do portfólio, a gente vê que possui 88% em CRIs, 4% em outros fundos imobiliários, 3% em imóveis e 5% em cotas de fundos de investimento. E aí outro ponto interessante é que esse fundo imobiliário é mais focado em IPCA, está vendo aqui, 48%, depois IPCA sem variação negativa 28% e apenas 19% atrelado ao CDI. Então esse é um excelente fundo para a gente se proteger de uma possível alta da inflação. E lembrando que é sempre importante na nossa carteira de investimento como um todo, ter produtos atrelados à inflação. A gente sabe que Brasil historicamente é um país de taxa de juros alta, inflação alta. Então ter produtos que nos protegem diretamente é extremamente importante, porque se a inflação aumentar, começar a subir, a gente vai receber esse repasse através de um fundo imobiliário de papel atrelado ao indexador IPCA. E por fim, o P sobre VP, 0,89, ou seja, está com desconto, lembrando que para fundos imobiliários de papel, analisar o P sobre VP faz muito sentido. Então aqui o P sobre VP justo seria 1, está abaixo do seu preço justo. Então finalizamos aqui 3 fundos imobiliários para 2024, coloca aqui embaixo no comentário, quantos desses fundos imobiliários você já conhecia? Eu quero saber, coloca aqui embaixo. E não se esquece de se cadastrar no iHub Loud se você quiser ter acesso a relatórios exclusivos, carteiras recomendadas de diversos segmentos diferentes, ações, fundos imobiliários, BDRs e outros. Vou deixar o link aqui embaixo com mais informações. Então é isso jovem, se gostou do vídeo não esquece de deixar o like e a gente se vê no próximo conteúdo. Um grande beijo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí